Fala aí rapaziada, mais um vídeo se iniciando aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer o corte social. É um vídeo mais para a galera que está iniciando agora na área da barbearia, mas para você também que está há muito tempo trabalhando na área da barbearia e quer pegar algumas dicas sobre esse tipo de corte, fica no vídeo até o final que eu tenho certeza que esse vídeo pode te agregar muito valor. Eu vejo muitos vídeos aqui no YouTube, como muita gente chega lá no Instagram e fica falando para mim pô, por que vocês não ensinam a fazer um corte social? Você ensina degradê? Você ensina fade? Skin fade? Então pronto, no vídeo de hoje eu resolvi trazer esse tipo de corte, corte social bem simples mesmo, corte na 1 para ajudar você que está começando agora a desenvolver umas técnicas aí que vão te levar para o próximo nível. E rapaziada, toda semana, segunda-feira e quinta-feira eu estou chegando com um vídeo novo e exclusivo para ajudar você a crescer na área da barbearia. Então se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para assim que eu soltar um vídeo novo, top como esse que você vai assistir hoje, você vai ser um dos primeiros a ser notificado. Já compartilha, tem um botãozinho aqui de compartilhamento, compartilha esse vídeo aí para um amigo que está começando agora na área da barbearia, que você acha que está precisando melhorar os seus costes e eu tenho certeza que ele vai te agradecer muito. Beleza? Bora para o vídeo. Então rapaziada, o corte de hoje, mano, é raro a gente encontrar corte de cabelo social aqui no YouTube, né? E tinha uma galera lá no meu Instagram me pedindo para trazer esse tipo de corte, né? Por que eu sempre coloco corte degradê, corte avançado, mas eu não coloco corte social? Então para você que está começando a cortar cabelo, que está entrando na área da barbearia pela agora, esse conteúdo aqui pode ajudar você e muito, mano. Porque um corte social é simples, beleza? E o primeiro passo que eu estou fazendo aí é usando a máquina número 2 para limpar a altura desse cabelo, entendeu? Tipo, o cabelo dele está muito grande, ele já tinha um tempo aí sem cortar o cabelo, tinha na base de uns dois meses. Aí o cabelo ficou muito grande. Nesse corte a gente vai passar a máquina número 1 embaixo, ok? Então é um corte bem simples, é um corte para quem está começando agora mesmo, entendeu? Então no caso eu venho aí com a máquina número 2, eu subo com a máquina número 2 até próximo à parte das arestas, beleza? E essa marcação eu vou fazer tipo uma marcação que eu faço no degradê também. Eu pego a máquina número 2, faço até a parte do fundo aí na nuca, como você acabou de ver. Aí depois eu passo para o outro lado, no caso eu sempre começo, já virou um hábito meu em começar a fazer o corte do lado direito para o lado esquerdo. Ou seja, eu vou do lado direito até a parte do fundo, depois eu volto do lado esquerdo e vou para o lado direito. Isso aí você vai ver qual é o lado que você... não tem essa de sequência de você começar de um lado ou começar do outro, entendeu? Só para você não se perder, faz um lado na primeira marcação até a parte da nuca, para, aí depois você vai para o outro lado e torna a fazer uma outra marcação, ok? Isso aqui é bem simples, mano, bem simples mesmo. As movimentações que eu estou fazendo aí são movimentação reta, aí quando eu chego na parte das arestas eu faço só uma movimentaçãozinha de leve em C. Repara de lateral como está a máquina aí. 2 baixo, logo depois que eu passar 2 aí, eu vou pegar a máquina de altura número 3 e eu vou passar nessa parte das arestas, porque na parte de cima aí a gente não vai deixar muito baixo. Na parte de cima eu vou passar uma máquina aí número 8, ok? Se o cliente do... o seu cabelo do seu modelo aí, quando você está começando a cortar cabelo, for menor, não vai ser necessário você fazer isso que eu estou fazendo, não é? Aí, tá vendo? Eu já peguei, estou voltando aí dando os retoques com a máquina número 2. É importante, para você que está começando agora e não sabe, por que que os barbeiros passam a máquina várias vezes em um único ponto? Porque o cabelo, o fúlico do cabelo, ele não nasce 100% certinho. Ele sempre vai nascer um lado vai ser mais cheio, outro lado vai ser mais vazio, entendeu? E quando você passa várias vezes em um local, você vai deixar ele 100% certinho. Você reparou o que eu fiz aí com o pente? Porque aí nessa movimentação a gente vai fazer uma movimentação reta e subir como se tivesse uma linha imaginária. Ou seja, você nunca vai passar a máquina e jogando para cima do cabelo, senão você vai acabar tirando totalmente a aresta e cortando a parte de cima com a altura que não era para cortar, entendeu? Então eu já peguei o pente número 3, como o cabelo dele está muito alto, a gente está fazendo isso. Primeira máquina que eu passei aí foi a 2, para limpar o excesso do cabelo. Depois eu já vim com a máquina número 3 e estou fazendo essa marcação aí, essa movimentação reta aí, ok? Se a gente fosse fazer um social com o pente número 2, essa seria a sequência de máquinas. Só duas máquinas, mano. No social é bem simples. Só iria passar a máquina 2, depois a máquina 3 e depois a gente disfarçava da 2 para a 3, entendeu? Aí no caso vai ficar dessa pegada. Como o cabelo dele está alto, eu tirei o excesso. Aí vai ficar assim. Eu vou passar 1, depois vou passar 2 e depois eu vou disfarçar da 2 para 1. É bem simples, entendeu? Só que tem uma sequência de movimentações que a gente tem que fazer, ok? Aí agora eu já peguei o pente número 8. Esse pente número 8 aí a gente vai passar na parte de cima. Aí não tem muito segredo não. Você sempre vai passar contra o crescimento do cabelo. O cabelo dele aí tem vários redemoinhos na parte de cima. Aí cresce para um lado, o outro lado cresce para o outro. Entendeu? O cabelo do lado geralmente é nessa pegada. Está vendo? Eu já estou passando, subindo o cabelo aí, o pente número 8. Isso aí vai ser de acordo com o cliente. Se o cliente quiser deixar na parte de cima, também deixa. Outra ideia, deixa o cabelo do cliente sempre limpo. Para você ter uma noção do que você está fazendo. Aí agora eu já peguei o pente número 1. Esse pente meu, ele é mais fino porque ele é o pente da Wall Icon. Eu já falei em alguns outros vídeos aqui, entendeu? Peguei aí, marquei. Você viu que eu reparei que eu marquei 2 dedos? Essa é a altura que você vai fazer no social. Você vai subir 2 dedos acima da orelha. E na parte do fundo, assim que chegar na parte do fundo, você vai ter uma noção do que a gente vai fazer. A gente vai deixar mais ou menos aí pareado com o osso septal. Dá mais ou menos uns 4 dedos, 3 dedos aí de marcação na parte do fundo. A marcação a gente vai fazer sempre reta. Entendeu? Reparei, eu estou passando várias vezes, está vendo? Você tem que passar várias vezes até o cabelo ficar bem limpinho, sem marcação nenhuma. Essa primeira marcação a gente tem que deixar o mais certinho possível. Mesmo que você esteja começando agora, já começa tentando deixar o seu coste de uma melhor forma possível dentro do seu limite, entendeu? Não vai tentando se comparar a mim, tentando se comparar a outros profissionais aí que estão na área da barbearia. Porque senão você pode acabar se frustrando, porque você não pode comparar o seu nível 1 com o nível 10 de outra pessoa. Está vendo aí como a marcação da onde ficou? Ficou quase rente com o osso septal. Aí agora a gente já vai para o outro lado, marca os dois dedos de novo. E agora a gente vai encontrar com essa marcação aí. Todas as primeiras marcações que eu faço, eu faço nessa pegada. Isso aí me ajuda a não deixar um lado mais alto do que o outro. E quem está começando agora, às vezes, não tem essa pegada de saber qual é a altura certinha de deixar. Entendeu? Então, usa essa técnica aí que eu tenho certeza que vai te ajudar, mano. Porque às vezes você está começando agora, você faz um lado e quando você vai ver, você começou de um lado, está de uma altura. E quando você olha no espelho, o outro lado já está de outra, né? Então aí fica meio desproporcional. Quando a gente já tem um tempo maior na profissão, a gente consegue fazer, sim, no sentido contínuo. De um lado até o outro. Isso porque a gente já tem uma prática maior. Aí agora eu já vou voltar com o pente número 2, de novo. 2 baixo. Eu vou fazer a movimentação reta. Só que lembra que na primeira vez que eu passei a 2 embaixo? Eu passei a 2 até mais ou menos de tal altura da 1, né? Aí agora eu já estou passando a 2 no local onde eu passei a 3. E estou fazendo a movimentação reta. E isso porque o cabelo dele estava muito alto, entendeu? Se o cabelo dele já estivesse nessa altura que eu passei a 1 agora, só seria necessário você passar a máquina 1, na primeira marcação que eu fiz aí. E depois você vinha com a máquina 2, como eu estou fazendo aí agora. Só é essas duas marcações. Primeira marcação, já anota aí. Marcação da 1. Segunda marcação, marcação da 2. E se o cliente for fazendo a social com o pente número 2 embaixo, você vai fazer a marcação da 2, nesse limite onde eu passei com a 1 aí. E depois você passaria a marcação número 3, entendeu? Aí agora eu já vou jogar a alavanca um pouquinho mais alta, vou passar um pouquinho mais acima dessa parte de onde eu passei a 2. E aí a gente vai com aquela movimentação, ó. Movimentação reta e na parte de cima a gente sobe como se tivesse uma linha imaginária. Movimentação reta e na parte de cima a gente sobe como se tivesse uma linha imaginária. Movimentação reta e na parte de cima a gente sobe como se tivesse uma linha imaginária. E o seguinte, rapaziada, nesse corte aí eu não vou usar pente especial. O pente especial que é o 1,5. Aí eu já vou botar na 1 mesmo, vou deixar na 1 alta e agora a gente já vai tirar a marcação da 2 para 1. Só que tem um porém, você vai usar texturização. Para você que está chegando agora aqui no meu canal e não sabe o que é texturização, é uma técnica que a gente usa só a lateral da máquina. Você viu que eu estou usando aí só o biquinho da máquina? Dá mais ou menos uns 2 a 3 dentes da máquina, entendeu? Então você vai fazer essa movimentação aí sem invadir demais aonde você chegou no limite com a 2, entendeu? A intenção aí é você suavizar essa marcação. Se você passar a máquina reta, tipo você usa o pente da máquina inteiro no cabelo, você vai criar uma outra marcação que não é o que você quer fazer. O que você quer fazer aí é tirar essa marcação da 2 para 1. Então aí você vai colocar o pente 1 alto e você vai vir com texturização, que é usando só a lateral dela, suavizando essa marcação, entendeu? Eu não vou usar o pente 1,5 aí porque eu quero fazer essa técnica aí mais simples para você que está começando agora, que às vezes você não tem muito material, a galera que está começando agora não está com todos os equipamentos necessários. Aí eu resolvi deixar o mais simples possível. E essa máquina que eu estou usando aí é uma WMark NG108. É uma máquina com custo-benefício bem simplesinho e para quem está começando agora super vale a pena, eu super indico. A lâmina dela é tape e é da hora para fazer esse tipo de disfarce. Ela só não é tão boa para a gente fazer um degradê. Vou deixar linkado aqui no card o vídeo sobre ela, o vídeo review, eu fazendo corte sobre ela. Depois é só você clicar no vídeo aí e assistir para você entender como ela funciona. Prontinho, só avisei os dois lados com um alto. Agora a gente já desce para um, baixa e a gente vai fazer a mesma pegada, usando texturização. Só que aí agora a gente vai fazer o seguinte, na parte de baixo onde a gente passou a um, a gente já volta dando um retoque e quando a gente chegar próximo dessa linhazinha que está dando para vir aí, a gente usa texturização, que é só a lateral da máquina, beleza? Você começa testando devagarzinho, que com o tempo eu tenho certeza que você vai pegar a visão de como que funciona para fazer essa técnica aí. Agora é a hora que a gente dá aqueles retoques para deixar o disfarce top, mesmo que é um social, é um corte simples, mas a gente tem que fazer sempre o simples bem feito. E na parte das arestas que você analisa aí, essa parte que eu estou penteando, ela tem algumas marcações e a gente vai usar essa técnica aí de pente corrido para a gente tirar essas marcações. Para você que não sabe o que é a técnica de pente corrido, você vai usar o pente e vai fazer uma movimentação reta dessa mesma pegada que eu estou fazendo aí, e você vai mexer somente o polegar, entendeu? Está vendo que a parte de baixo da tesoura ali sempre fica parada? Porque você vai mexer somente o polegar e você vai fazer com movimentação reta, ou seja, é uma movimentação onde você sobe em 90 graus, tipo reto mesmo. Logo depois que você dá os retoques com o pente corrido e com a tesoura na parte de cima, é hora da gente vir fazendo o pézinho do cabelo. Esse creme que eu estou usando aí é condicionador de cabelo mesmo, está certo? Beleza? Então a gente passa o condicionador. Aí agora, tem gente que tem dificuldade de fazer isso aí do pézinho do cabelo, mas é bem simples. Você vai fazer uma meia-lua, você vai fazer, para não se perder, pega a parte da frente da lâmina, na navalha, faz até essa metade aí, depois que você termina essa metade, você vem da parte de baixo, nessa pegada que eu estou fazendo aí agora, e você vai encontrar com aquela parte que você deixou ali no fundo, ali na frente, na verdade, entendeu? Olha só, fez a meia-lua, aí agora é só você vir e raspar tudo, mano. Tem gente que tem dificuldade de fazer isso, mas é super normal. Não se preocupa que você tenha essa dificuldade ainda. quando a gente está começando, a gente sempre tem dificuldade, mano. O negócio é você aprender com os seus erros. Você vai errar quando estiver fazendo, mas aprenda com os seus erros, entendeu? Todo mundo erra quando está começando a fazer alguma coisa. Ninguém é perfeito de início. Então não se preocupa aí não se você ainda não está conseguindo deixar esse pé do cabelo bem certinho. Vai praticando, coloca Deus na frente. Eu tenho certeza que quanto mais você pratica, você vai aprendendo, entendeu? Então a gente vai fazendo o pézinho do cabelo aí. Então a gente vai fazer o pézinho do cabelo. Olha só, se você já me acompanha aqui há mais tempo, você sabe que eu sempre digo que corte de cabelo é lapidação. E não é porque o corte é social, que é um corte simples, que a gente não vai fazer aquela lapidação final, né? Todos os cortes que eu faço de final para finalizar o corte, eu sempre volto dando retoque, entendeu? Então agora você vai fazer uma sequência de máquinas. Ou seja, você vai usar o pente 1, aí tipo, na parte de baixo onde está 1, você deixa na 1. A parte que você está vendo que está um pouco para intermediária, você usa a intermediária entre a 1 e a 2. E logo depois, você vê que está mais alta, você usa a 1 alta, entendeu? Nessa mesma pegada que eu estou fazendo aí, sempre usando texturização. Só na parte de baixo, onde a gente vai passar 1, que a gente já pode descer aí com o pente inteiro, ok? Isso aí já é os retoque sinais para a gente finalizar o corte. Corte finalizado. Olha só como ficou esse social. Mano, é um corte simples, mas é o que eu falo. Não importa o que você for fazer, dê o seu melhor dentro do seu limite, entendeu? Então, você sabe que o seu limite é esse? Você consegue fazer melhor daquele limite? Faça o melhor que você pode dentro do seu limite. E depois vai aprimorando, que eu tenho certeza que você vai melhorar a cada dia. Se você curtiu esse vídeo, já deixa o seu like. Comenta aqui abaixo qual tipo de corte você quer aprender, o que você achou. E nos próximos vídeos, eu vou estar trazendo outros conteúdos como esse para você.